Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan Galera, esse aqui é mais um videozinho, estamos aqui na página da Epic Games Então, se estamos aqui é o seguinte, jogo gratuito É isso mesmo, é mais um jogo gratuito aqui que vamos trazer Há dois dias atrás eu trouxe um vídeo falando sobre Into the Breach Eu não trouxe ainda no canal o jogo, vou ver se eu gravo ainda pra vocês Mas eu falei sobre esse jogo aqui que estava gratuito, podem ver aqui o vídeo, deixaram o card aqui na descrição E, mas agora tem um novo jogo, foi lançado se eu não me engano quinta ou sexta-feira Que se chama Spellbreak, lute para se tornar um poderoso mago de batalha de diário disponível Se eu não me engano esse jogo aqui é da Epic Games, feito por eles, é um Battle Royale Então foi o seguinte, vamos ver aqui esse trailer, eu vou passar aqui esse trailer pra vocês Então eu só passo aqui um fullscreen e quando eu acabar a gente volta pra falar um pouquinho do jogo O mundo foi rompido Fracturado pela magia que os Vow Keepers disseram que eles disseram que eles nos protegeriam A Spellstorms ainda ravem ao redor das ruínas das Hololands Isso é a prova, eles disseram Isso não é seguro Isso não pode ser controlado A magia não pode ser usada Mas eu sou um batalha de batalha Eu tenho rompido meu batalha E agora eu luto Para se liberar E agora eu luto Agora eu luto Tchau, tchau. 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 Tchau.